Sabe que não é persona grata nesta casa. Sempre a considerei uma amiga. Tinha a senhora na mais alta conta. Até que me decepcionou. Demonstrou que não merecia minha confiança. Guardando trunfos contra mim. Eu o decepcionei. Não diga. Eu não entendo os motivos. Aliás, não consigo imaginar as vantagens que a senhora possa ter em me prejudicar. Eu não disse que pretendo prejudicar o senhor. Mas é bom que saiba que posso fazê-lo se um dia precisar. Ou melhor, se um dia essa amizade toda que diz sentir por mim se mostrar menos sólida. Esses recibos que a senhora pretende usar contra mim e contra o meu informante. Fazendo o barão acreditar que eu estou por trás dos problemas que sofreu. Esses recibos serão mesmo úteis para a senhora Dona Idalina. Mesmo quando estiver por trás das grades. Por vender com joia verdadeira. Uma cópia, uma imitação barata de um anel de brilhantes. Como isso foi parar em sua mão? Essa é a pergunta que eu também venho me fazendo. Não foi que a senhora conseguiu os recibos. Mas não vamos nos preocupar com detalhes. Dente por dente. Olho por olho. Estamos quites, Dona Idalina. Eu vou buscar os recibos. Aqui estão os recibos. Muito bem, Dona Idalina. Assim que a senhora me devolver o terceiro, eu lhe dou o bilhete que é incriminado. Sempre. Nós podemos nos ver sempre. O canalha deixou você livre. Livre, mas vigiado. Continua escrava. Só não moro lá. Por enquanto, Marcos. Mas isso é... Claro que é. É maravilhoso. Mas olha, precisamos ter muito cuidado. Ele não pode nem desconfiar. Está cada vez mais... Louco por você? É. É a primeira vez que eu entendo a aventura. Hum! 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 É. Agora sim. Nada mais temos um contra o outro. Que o fogo consuma para sempre... Qualquer estremecimento... Que possa ter ocorrido entre nós. Cúmplices inquestionáveis mais uma vez O senhor sabe que eu não os teria usado Eu queria apenas garantir que Continuaria me considerando a amiga de antes É sempre um prazer estar com a senhora, dona Idalina O prazer é medo, senhor Vientul Clemente! Senhora, chamou-me Se eu conluio o que tem com o senhor Ventura É mais forte que a fidelidade que deve a mim Mais cedo ou mais tarde o senhor vai se ver em maus lençóis Ah, senhora, não tem nenhuma prova que eu... Não tenho mais Mas não é por isso que eu vou esmorecer Você também deve... Não tem mais O Mar Pode